Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Débora e hoje eu vou estar falando um pouquinho mais pra vocês sobre práticas integrativas e complementares. O que são as práticas integrativas e complementares? São práticas e terapias que vão estar aí complementando um tratamento tradicional. Você pode estar usando aí essas práticas junto, como complementação de um tratamento tradicional, como também uma prática isolada. Embora muitas pessoas só começaram a ouvir sobre práticas integrativas agora, é um assunto que já tem um tempinho. No final dos anos 70, teve a primeira Conferência Internacional de Assistência Primária em Saúde, que foi na Rússia, onde foram difundidas as primeiras recomendações para a implementação da medicina tradicional e das práticas complementares. No Brasil, esse movimento só ganhou força a partir de 86, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Aí nós começamos a caminhar, meio que engatinhar, porque foi só em 2006 que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Então, através dessa portaria, a 971 de 2006, foi implementado as práticas integrativas e complementares no SUS. Então, todos nós temos direitos a sermos tratados, a sermos atendidos pelo SUS com as práticas integrativas e complementares. A gente pode ver aí que já são 15 anos desde a aprovação dessa portaria e muitas pessoas ainda não conhecem as práticas integrativas. Algumas pessoas nunca ouviram falar. Existem profissionais de saúde que não conhecem, que não sabem o que são, que não conhecem os benefícios das práticas integrativas. Existem muitos profissionais que têm uma resistência em relação às práticas integrativas, embora essas práticas, elas são cientificamente comprovadas. Ao longo desses anos, foram realizados estudos, artigos foram descritos com os benefícios das práticas integrativas e complementares. Nós temos aqui algumas das práticas integrativas, que é a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, como pode ser também a auriculoterapia, magnetoterapia, a compressão, porque no caso da acupuntura, a gente utiliza agulhas para estimular pontos do nosso corpo. No caso da auriculoterapia, são as sementes que nós colocamos na orelha. Magnetoterapia são os magnetos, também são colocados aí nos pontos de acupuntura e a compressão. Como tem muitas pessoas que têm uma certa resistência à agulha, no caso de crianças e idosos, é ideal aí que a gente esteja fazendo essa acupressão, porque aí nós não vamos utilizar a agulha, nós vamos utilizar só uma pressão através do toque nesses pontos, para que esses pontos sejam estimulados. Nós temos aí também as plantas medicinais, os florais, a fitoterapia, a homeopatia. Nós temos aí o termalismo e a crinoterapia. Nós temos aí vários locais pelo Brasil, onde nós temos aí as águas termais, que são utilizadas para tratamento. Então, existem aí balneários espalhados pelo Brasil. Essas águas, elas têm propriedade minerais, têm propriedades que contribuem aí para a melhora da saúde. Nós temos aí em águas de Lindóia, um balneário, no qual eles conseguem fazer tratamentos aí com as pessoas, com o termalismo pelo SUS. Por enquanto, eles só atendem os pacientes da própria região ali, tem que ser morador de águas de Lindóia, mas existe aí essa intenção de poder estar absorvendo outros pacientes. Então, existem estudos aí que foram comprovados o uso do termalismo para diminuição do ácido úrico, no caso da gota, fechamento de feridas, feridas abertas de pacientes diabéticos com má circulação. Então, o termalismo também tem sido muito utilizado como uma prática integrativa. No caso aí da medicina antroposófica, nós temos o quê? A junção da medicina tradicional com as práticas integrativas. A medicina tradicional, ela tende a olhar o indivíduo como uma doença. E as práticas integrativas, ela vem para meio que desmistificar isso, porque o ser humano, ele é um ser único. Cada ser é um ser único. Então, quando o paciente chega ali para ser tratado, nós não temos que olhar somente a doença, e sim o contexto todo, né? Cada um vai ter a sua peculiaridade. Então, nós vamos estar aí trabalhando, né, com esse indivíduo, né, de forma, olhando o físico, emocional e o espiritual, para poder aí estar promovendo, né, uma saúde adequada, um equilíbrio, né, adequado para o organismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder estar respondendo para vocês. Um abraço!